E aí galera, beleza? Bem, hoje eu vou ensinar pra vocês como blendar uma imagem. Pra quem não sabe, blendar uma imagem é deixá-la com a borda um pouco transparente pra fazer um pouco mais de interação com o BG, ou seja, o fundo. Bem, peço que vocês visitem o meu fórum, overviewdesign.com.br, lá tem várias coisas, tem exposição, o que você pode criar, expondo os seus trabalhos que você tem, você fez, na verdade, tem pedidos de trabalhos, pedidos de tutoriais, de vídeo-aulas como essa daqui, e várias outras coisas, recursos pra downloads, etc. Então vamos começar aí. Primeiramente, você vai abrir uma estoque e abrir uma render. Você vai e posiciona os dois dentro de um documento, como se fosse uma assinatura mesmo. Abre a estoque, posiciona dentro do documento, abre a render e posiciona também aqui dentro do documento. Pronto, agora eu tenho os dois aqui dentro do meu documento, eu vou aqui na camada da minha render, que no caso aqui é a Layer 3, eu vou apertar L, vai deixar o laço tool, nem laço poligonal, nem magnético. Tem que ser o laço tool. Você vai criar uma seleção aqui, ó. Você vai dar um clique e vai sair arrastando, mas você vai dar uma arrastada por dentro mesmo, assim, da render. Porque essa seleção aqui por dentro da render vai ser mais ou menos a sua linha de blendagem. Que você vai... Vai ter aqui mesmo, assim, que vai ser onde ela vai começar a ficar transparente. Aí pronto, aqui ó. Aqui ela já tá selecionada, selecionei aqui tudo. Aí vai ficar mais ou menos assim, essa seleção. É só você clicar e se arrastar como se fosse um lápis mesmo, sem ter cliques e mais cliques. Agora você vai aqui em Select, Select, Modify, vai aqui em Factor. Você deixa uns 20 pixels, pra dar uma arredondada aqui mais ou menos, na nossa seleção aqui, no nosso contorno. Pronto. Tendo isso aqui, você vai em Layer, Layer Mask. Você vai aqui em Rival Selection. Pronto, você fez a seleção, Rival Selection. E já ficou aqui a nossa blendagem, com fundo meio transparente, integrando ela mais no BG. Como era antes, como ficou depois, a render. Como você pode perceber aqui, ficou um pouco mais transparente mesmo, aqui assim, essa área aqui. Pra trabalhar melhor um pouco mais essa integração. Caso você queira, dependendo da sua configuração de Smoothie, você pode passar um Smoothie. Bem de leve, assim também. Você pega ele por dentro e arrasta pra fora, assim ó. Pra ficar um efeito um pouco mais legal. Então é isso. Espero ter ajudado vocês aí, em questão da blendagem, né. Peço que vocês visitem meu fórum, overviewdesign.com.br. Então é isso galera, brigadão, até a próxima.